E aí pessoal, sou o Fernando Capi com mais um vídeo para o canal E hoje galera, trazendo de novo aqui, carros brasileiros no GTA V E como vocês estão podendo ver aí já, o carro de hoje que estou trazendo é a Saveiro Cross Um carro que eu curto demais galera, demais mesmo cara, eu acho lindo, lindo Tem aqui ó, três modelos, né, com duas cores né, porque esses dois que são iguais e tem o outro lá Vamos ver por primeiro, este aqui cara, uma cor gelo, a Saveiro Cross, olha a plaquinha ali ó Motors Garage, rodona, o vidro parece que está quebrado cara É, está quebrado este vidro aqui, deixa eu ver das outras É, quebrou este vidro ali na hora de vir então cara Ó, a interna dela ali é louca hein Mas ó, o vidro quebrado aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a interna ali ó Olha ali galera, como que é a interna dela Fera demais né, mas vamos dar um rolê hoje então Com essa vermelho vinho eu acho Deixa eu colocar a câmera em primeira pessoa Olha aí então galera Top hein Top demais Só que ó, ela tá muito rebaixada então ela Pega Muito no chão Tão ouvindo? Ó, ela sai, raspando toda ó Nossa, mas olha que top galera Meu Deus do céu Muito top cara Vamos ver se a gente pega aquela visão ali de novo Acho que é aquela visão ali difícil né Mas olha só galera, muito top demais hein Olha 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 esse cara ali velho, os cara de jeto ali já Passaram bem no louco Sai nem minha Porra Tá ali sacanagem Já vai raspando hein galera Essa verona louca tá Tá foda aqui Batemos! Aí não! Ela lascou tudo já? Vamos encostar aqui para ver. Parece que já deu uma amassada. Carai! Olha aí o que aconteceu, galera! Isso é louco! Vamos ter que pegar outra, né? Não vai dar isso aqui. A branca é até mais top, né galera? Essa branca aqui não está com... Não está com o vidro quebrado, né? Está top mesmo! Olha o carinha ali! Será que é brasileiro, galera? Vocês viram o cara falando de caramba! Olha, cara! Top demais! Olha, velho! Que carro, hein? Só que... Vou falar para vocês, galera. Eu, pelo menos, me incomodo um pouco Com esses barulhos aqui, cara É que é negócio, né? Eu... Carro rebaixado Se muito rebaixado Eu acho legal Mas para os outros, para mim, não Mas está top, cara Mas está top, cara! Não estou vendo onde eu estou indo Você é louco! Ah! Não sai da frente, filhão! Fazer o quê? O cara não sai da frente vai querer reclamar ainda Daí não dá, né? Vamos dar uma esticada nela aqui Vamos dar uma esticada nela aqui Para ver se ela Pega uma velocidade boa Parece que não, hein, galera? Parece que ela está esticada já no último E nada Não, ela não corre muito, não É carro rebaixadão também, né? Mas não... Não dá boa mesmo, né? Então vamos parar aqui, ó Para a gente ser... Ser louco, velho! Não passou do... Do meio fio ali Ser louco, hein? Caramba, ó Aqui, ó Vistinha para a praia ali e tal Já quebrou o vidro Vidro da Saveiro Cross aí É triste, hein? A vista para a praia aí e tal Tá aí, ó E agora sim, então Podemos encerrar o vídeo aqui, né? Com a nossa Saveiro Cross Aí com o vidro quebrado, né? Esse foi o vídeo aí, então, galera Para mostrar para vocês o Saveiro Cross Aqui no GTA V, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva que vai ter mais carros brasileiros Trazidos aqui para vocês E vai ter, galera Também Uma série nova aí Que promete, hein? Promete ser muito boa Né? Para vocês aí, muito legal Beleza? Então é isso aí Deixa seu like aí Se inscreva Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau